O fim mais nobre de toda, a história. Wakanda pra sempre! Quanto tempo mais, Shuri? Eu mal comecei, maninho. É melhor você se apressar. Tem muitos deles! Chupa o troço pra todo lado! É isso aí, podem ver! Quanto quer pela arma? Não tá à venda. Ok, e quanto pelo braço? Esse braço vai ser meu. A propósito, esse é meu amigo, Alfred. Eu sou o Grud. E eu sou o Steve Rogers. Eu sou o Grud. Eu sou o Grud. Eu sou o Grud. Eu sou o Grud. Tchau! 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 Eu avisei que morreria pelo que fez. O que você fez?